Música Giovana, conta pra gente como que foi subir ao palco O Jorge Matheus e como foi ser escolhida? Foi muito, muito legal Na verdade foi uma coisa totalmente não planejada Geralmente quando eu canto em show a gente combina antes e tudo mais Dessa vez não, eu coloquei no celular assim Posso cantar com vocês? Ele falou que a produção e tudo mais e deu tudo certo Mas eu achei eles muito queridos, muito simpáticos E foi muito legal E qual que é a sua perspectiva pro mundo da música? Você quer isso pra sua vida? Subir ao palco ali, qual foi a sensação? Com certeza Eu adoro cantar desde pequenininha Agora eu tô lançando as minhas músicas Inclusive eu gravei uma música deles agora também Regravei a minha voz E eu adoro muito eles Então hoje eu poder cantar com eles foi muito importante pra mim Tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida musical Que eu tô fazendo acontecer mais agora Mas é isso, tô lançando minhas músicas E quero sim continuar na música E a nossa história do romance é Por ainda bem, cara de mar Não dá pra esquecer o que vivemos A um segundo o outro Vem entregar a gente e deixar rolar Vem entregar Vem entregar Vem o outro lugar pra dor Vem lá de novo E aí, quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dorme A noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me fez de sol E aí, quando vem me ver Tô aqui esperando você